Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Eu vou chorar Mas cada volta tua A te apagar O que esta ausência tua Me causou Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar A eterna desventura De viver A espera de viver A espera de vencer Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar AэтTs Eu sei que vou te amar Obrigado.